A Globo exibe o filme, O Casamento do Meu Melhor Amigo, na sessão especial, desta segunda-feira, 10, às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Juliane e Michael são ex-namorados que viraram melhores amigos. Eles combinaram que se casariam, se ambos continuassem solteiros, quando completassem 28 anos. Às vésperas da fatídica data, ela recebe um telefonema do amigo anunciando, que está prestes a se casar com outra, a charmosa Kimberly. Juliane se descobre apaixonada por Michael e aceita o convite para ser madrinha, mas com a intenção de reconquistá-lo antes do casamento acontecer. E aí E aí E aí